A tensão aumenta ainda mais no leste da Ucrânia. O Ministério Ucraniano da Defesa afirmou nesta segunda-feira que Kiev espera muito em breve uma grande ofensiva russa na região. O inimigo completou a frase de movimentação e reagrupamento de suas unidades e se transferiu para a área de Donetsk e Lugansk. Acreditamos que a atividade militar e o combate começaram logo nesses territórios. Depois de retirar suas tropas da região de Kiev do norte da Ucrânia, a Rússia agora concentra suas ofensivas no Dombáss. Uma parte desta região se concentra desde 2014 nas mãos de separatistas pró-Moscou. Kiev reforçou que está preparada para os confrontos iminentes. O exército ucraniano está pronto. Não podemos prever quando exatamente isso acontecerá. Temos informações de fontes ocidentais. Dito isso, o inimigo está quase terminando a preparação para a operação ofensiva. Analistas avaliam que o presidente russo Vladimir Putin quer assumir o controle da região leste ucraniana antes do desfile militar de 9 de maio, data que celebra a vitória soviética contra os nazistas.